Item 12, processo 48.583-2006-28. Alteração do cronograma de implantação da usina intradétrica Batalha, otorgada à empresa Furnas Centrais Elétricas. Diretor relator, doutor André Petone. Por meio do decreto sem número de 2006, foi otorgada a Furnas concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da UHE Batalha, localizada em trecho do Rio São Marcos, município de Cristalina, estado de Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais, regulado por meio do contrato de concessão número 2-2006. Em 28 de dezembro de 2009, a concessionária protocolou correspondência aqui na agência, pela qual solicitou a postergação do cronograma de obras da UHE Batalha, reiterada por meio de correspondências protocoladas ao longo de 2010. E em 22 de junho de 2010, a SFG lavrou o alto de infração número 27 por descumprimento ao cronograma de obras da UHE Batalha, estabelecendo multa no valor de R$ 44.073. Em 11 de novembro de 2010, foi emitido o termo de encerramento do processo administrativo punitivo número 40, tendo em vista o pagamento da multa por Furnas. Em 6 de setembro de 2011, mediante o memorando 752, a SFG encaminhou a nota técnica número 100, de mesma data, na qual analisou o pedido de alteração do cronograma da UHE Batalha. Em 7 de junho de 2013, pela correspondência número 12, Furnas solicitou novo aditamento de prazo da entrada em operação comercial das unidades 1 e 2 para, respectivamente, 31 de julho e 31 de agosto de 2013. E pela nota técnica 217, de 2013, a SCG atestou a conformidade do pleito com a legislação e manifestou-se favoravelmente a adequação do cronograma nos termos solicitados pelo interessado. A minuta de termo aditivo ao contrato de concessão número 2 foi examinada pela Procuradoria Geral da ANEL, que a referendou ao relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de termo aditivo sobre aspectos de legalidade. A competência da ANEL está no artigo 3º e 4º, competência para gerir contratos de concessão. Portanto, entende à Procuradoria que não há óbice jurídico à deliberação da matéria pela diretoria. O cronograma de implantação da UHE Batalha, estabelecido no contrato de concessão número 2, prevê entrar em operação da primeira unidade geradora para 30 de junho de 2009. Furnas solicitou a postergação do cronograma de obras da UHE Batalha, alegando o atraso na emissão de licença ambiental por parte do IBAMA, por motivo de excludente de responsabilidade pelo atraso. O argumento da concessionária para excludente de responsabilidade foi analisado no processo punitivo e não foi acolhido pela SFG, o que implicou na multa que já foi paga. Após a conformação da penalidade pela diretoria da ANEL, o concessionário pagou a multa, ocorrendo então o encerramento do processo punitivo. Quanto ao pleito de alteração do cronograma, a SFG concluiu pela factibilidade da proposta encaminhada pela concessionária, nos termos da nota técnica 100, e com efeito, diante da necessidade de se estabelecer cronograma atualizado para acompanhamento da implantação da usina, a SFG sinalou que o pedido poderia ser deferido sem prejuízo das obrigações comerciais e das eventuais penalidades. Então, o cronograma analisado pela SFG e pela SCG contempla o seguinte marco. Seria o início da primeira unidade geradora para 31 de julho de 2013 e o início da segunda unidade geradora para 31 de setembro de 2013. A concessionária não solicitou a postergação da data de início de suprimento de energia estabelecida no contrato de concessão de comercialização de energia, firmado em decorrência da venda da energia da Alguéa Batalha no leão número 2, 2005, e conforme a informação obtida pela senha, a concessionária vem cumprindo com as obrigações comerciais. Como a punição pelo atraso no cumprimento do cronograma original já foi aplicada, conclui-se que o cronograma da Alguéa Batalha pode ser alterado de acordo com o proposto pela concessionária. Furnas enviou a renovação de garantia de fiel cumprimento com validade até 30 de setembro de 2013, três meses após a entrada em operação comercial da ultimidade geradora, conforme a edital de leilão. Porém, com o novo pedido de aditamento de entrada em operação comercial em mais dois meses, a garantia deverá ser prorrogada, então, até 31 de novembro de 2013. E como a garantia aportada vencerá um mês após a nova data de entrada em operação comercial da última unidade geradora, a alteração de cronograma poderá ser autorizada. Furnas deverá renovar a garantia até 30 dias após a data de publicação do ato que autoriza a postergação do cronograma. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que o pedido de alteração do cronograma de implantação da Alguéa Batalha deve ser acatado na forma da minuta anexa ao termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, 2006, já referendado pela Procuradoria-Geral da ANEL. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0008.3.2006, dígito 28, voto por aprovar a minuta de primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, que formaliza a alteração do cronograma de obras da UHE Batalha. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, 2006, MME, que formaliza a alteração do cronograma das obras da UHE Batalha. para o próximo dia. E aí